Sejam bem-vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Boas aí pessoal agora vamos hoje vamos experimentar aqui a nossa arma Uma ERP 74 Vamos ver como é que isto se consumina Vamos aqui jogar no Shirtfuse Vamos ver como é que isto corre Se corre bem ou mal Um like no vídeo já sabem pessoal Se inscrever o canal Vamos que vamos Vamos embora Cansada 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 Com medo. Com medo, tu é sacanagem. Vem cá! Vem cá, essas panascas. Vamo aí, morre! Vem cá, morre! Sacanagem do caneta. Hehehehe. Não tem nem um spider. Ah, seu sacana! Ah, seu Sam do Coneco. Ah, seu Panascar. Eu ia pensar que tinha matado o Panascar. Ai, que se encheira! O que é que acham da arma, pessoal? Aí nos comentários. Não acham a arma até porra ainda. Já sabem, like, subscrevam o canal. Fui! Tchau! 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 Tchau!